O Murilo Vieira Lino, que está lá numa terra adorável, Santa Mara da Imperatriz, Santa Catarina, você sabe, Murilo, que no final de semana passada eu estive aí e tomei banho nas águas termais. Lá tem uma casa de banhos pública, fica a minha recomendação. Se vocês forem na região ali de Floripa, dá uma esticadinha, vai a Caldas da Imperatriz, onde tem essas banheiras públicas, você paga lá 20, 30 reais, eles têm toalhas, sabonetes, você tem um contato com a energia imanente. Isso é muito bacana, bem interessante. Mas ele pergunta, professor César, aqui em Santa Mara tem muita natureza fito-ectoplásmica. Concordo com você, Murilo. Para mim aí, eu sempre falei que é um dos chakras da natureza mais poderosos que eu conheço, das dezenas de países que eu já visitei e das centenas ou milhares de cidades que eu já fui. E ele fala, águas medicinais e o chakra da terra, comente e amplie. Então, é tudo, comente o que eu acabei de comentar. Então, é isso aí, Murilo. Uma coisa interessante de Santa Mara da Imperatriz, principalmente dessa região, que é essa região que começa no Rio e vai até Caldas, por outro lado do Rio também tem, em direção à BR, mas é mais para o lado de cá. É o processo da geoenergia. Você caminhando, é impressionante como a energia, ela vai entrando pelos seus plantos chakras e isso vai te ativando as energias. E vai te energizando. É natural, é devido à energia do solo, mas é a energia dessa água termal. Acho que é toda essa energia vulcânica, subterrânea que tem ali. E a gente nota que essa energia se concentra muito na parte sexual. Não é à toa que, desde a época lá, eles falam que a Imperatriz Leopoldina, ela engravidou, né? Logo em seguida, do Dom Pedro lá, devido às águas termais, entendeu? Ela estava com dificuldade de ter filho. Mas, para mim, é muito claro. O processo da energia ativa a questão do androchakra, do sexo-chakra, é impressionante. Mas não é só isso, né? Eu digo para você, é quase que é inevitável a pessoa ir lá e não ter um estado vibracional espontâneo, não começar a entrar numa espécie de prime enérgica, principalmente se ela ficar lá um dia, dois, entendeu? E aproveitar. Eu gosto muito do hotel. É um hotel cinco estrelas, é um pouco caro, tudo faz parte. Quem quiser pode ficar no hotel mais velho ali. Mas, ok. Mas, se a pessoa pode, é uma experiência. É bem interessante. Nós fizemos a nossa cerimônia, né? De união lá. Ah, é verdade. É verdade. Vixe, quantos anos atrás? Há mais de 20 anos. 15 anos atrás, né? A gente fez o nosso almoço, né? De união, o que a gente fez lá. É, fizemos lá, reunimos as famílias lá. Porque para nós lá é um lugar que realmente nos remete todo esse bem-estar. É isso mesmo. Então, na hora que você entra dentro da água quente lá, é impressionante. Vamos lá. E, ó, dou muita força para orto-cognitivos, né? A Cognópolis, Santa Catarina, tentar sair aí nessa região. Acho que vai ser um tempo. Cheguei aí, ver o terreno lá, que eles estão falando lá em águas mornas. Mas achei um pouco distante, naquela vargem grande lá. Já conheço a região lá, particularmente achei um pouco fora. Mas tem que fazer os estudos, etc. O desejado era que fosse um pouco mais para cá. Mas ok. Ok. E aí 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 Obrigado.